Oi pessoal, olha só que a minha princesa está mostrando para vocês o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer um lindo e delicioso pão de batata com calabresa, meu anjo. Vamos lá saber como que a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito, então vamos saber como que a gente vai fazer o nosso lindo e delicioso pão de batata com calabresa, né meu amor? Aqui a gente vai usar 300 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos adicionar junto aqui 30 gramas de açúcar refinado, vamos colocar 5 gramas de sal, vamos colocar também 5 gramas do nosso melhorador de trigo e vamos colocar aqui também 10 gramas do nosso fermento seco. Se você estiver usando o seu fermento fresco, você pode estar adicionando aí 25 gramas. Vamos mexer. Agora aqui a gente coloca na nossa mesa e vamos adicionar o restante, que abre um oco, né? Vamos colocar aqui 30 gramas de margarina ou manteiga, se você estiver usando aí manteiga. Vamos colocar também um ovo inteiro, 30 ml de leite e agora a nossa batata cozida. A nossa batata, eu tenho aqui 200 gramas da batata inglesa, né? Aquela batata comum. E aí aqui a gente faz o que? Você pode amassar com as suas mãozinhas, com o garfo, com o espremedor de legumes, enfim, do jeito que você quiser aí, tá certo? Aqui a gente vai apertar e aí a gente vai colocar a nossa água conforme é preciso, né? Porque a nossa batata também verte um pouquinho de água, né? Então vamos misturando aqui e adiciona um pouquinho se precisar, vamos lá. Prontinho, gente. Olha aí, tá vendo? Não precisei colocar nada de água, ó, se tanto aqui de água é suficiente que verte a nossa batata. Então aqui, olha, a gente vai rasgando aqui a nossa massinha até a gente chegar no nosso pontinho de véu. O que eu vou fazer é passar no cilindro, deixar ela descansando aqui uma aberta, né? Uma tirinha de massa e deixar uns 10 minutinhos para a gente poder rechear, tá? Então vamos lá. Prontinho, gente. Olha, depois de 10 minutinhos aqui a gente já deixou a nossa massinha aqui aberta. Então agora aqui a gente vai rechear com 200 gramas da nossa calabresa cortadinha aqui, olha, em rodelinhas, né? Então aí a gente vai espalhar ela aqui agora na nossa massa. Perfeito. Espalhamos aqui o nosso recheio. E agora a gente vai enrolar assim, desta maneira, no finalzinho aqui a gente dá uma apertadinha para que a nossa massa serve melhor, ó. Aqui, apertamos. Aí a gente dá uma leve esticadinha aqui na nossa massa, ó, puxando aqui mesmo, ó. E aí a gente faz o quê? Pega uma beiradinha sua aqui, a gente aperta, é um pouquinho fazendo aqui um... Fechando, né, a nossa massa, para que a gente possa estar na outra extremidade e a gente abrir. E colocar ela aqui, ó, desta maneira aqui, assim, certo? Deste jeitinho. Vamos pegar uma forma que está devidamente untada somente com óleo. A nossa forma, ela é de aro removível. E aqui a gente vai colocar sempre com o nosso frisinho do nosso pão para baixo. Vamos dar uma puxadinha. E assim a gente deixou ela bonitinha aqui, certo? Agora aqui a gente vai pincelar as gemas por cima. Ó, prontinho, né? Pincelamos aqui o nosso pão todo com a nossa gema. E aí você faz o corte do jeito que vocês quiserem. Aqui a tesoura e o nosso riscador. O que a gente vai fazer aqui depende muito aí do jeito que vocês quiserem, né? Você tem a opção de você cortar ou você passar o estilete. Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um desenho, né? Mais ou menos assim. Ó, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Ó, esse aqui é um... Parece de um S, né? Ó. A gente vai tirando aqui de dentro. Ó. E desta maneira aqui, ó. Tá certo? Aqui é lógico, gente. Como a gente falou para vocês, tem a opção também. Você pode cortar aqui, ó. Pega aqui a sua tesoura, ó. Faz aí os desenhos, ó. Ó. E você vai inovando aí, fazendo aí os desenhos que você achar mais bonito. Para o seu pão ficar mais atraente, né? Diferente também, né? Ó. Perfeito? Joia. Ela é diferente. Agora a gente vai deixar eles crescerem aqui 80%. Vocês estão vendo aqui. É, aproximadamente mais uns 40 minutos. Aí antes de a gente levar ele no forno, eu vou jogar parmesão aqui por cima. Ou mussarela, gergelim, enfim. O que vocês quiserem. E a gente vai assar em uma temperatura de 180 graus por aproximadamente 30, 35 minutos, tá bom? Então, vou fazer, vou lá esperar que dá se crescer. Vou assar e vou assar para vocês o resultado final. Vamos lá. Meu Deus, né, gente? O que a gente pode dizer? É coisa linda, é cheiroso e com certeza está delicioso. Eu até deixei ele aqui, olha, já no jeito aqui para a gente poder cortar. Amor, não sei nem como é que a gente vai. Eu só vou abrir para vocês verem só mesmo, gente, como é que esse pão fica. Eu coloquei aqui em cima parmesão, mas você pode jogar queijo, mussarela, você pode jogar, enfim, o que você quiser aí, tá certo? Ah, Marlene, que cheiro quentinho. Olha só. E dá para a gente ver, olha, olha aqui, olha. Ah, meu Deus, Marlene. Olha, gente, eu não vou nem falar nada, né? Mas, olha, é quentinho assim. Não dá para me provar, não vai dar não, Marlene. Deixa aqui que depois a gente prova, porque está muito quente. A gente já até cortou ele aqui para mostrar para vocês. Gente, olha, eu quero imensamente agradecer aí a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Para você que está chegando agora, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe nossas receitas. Deixa aí o seu joinha também e aciona a campainha para a gente colocar um vídeo novo. Vocês estarem recebendo em primeira mão. A gente participa da nossa live também toda terça-feira. E a gente passa por cima também, se vocês interessarem. É uma forma de a gente ajudar vocês e vocês ajudarem a gente. Gente, olha, muito obrigado por se muito passando adiante. Até a próxima. Tchau, tchau.